O segundo dia da 23ª edição do Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, que se estende até 12 de outubro, ofereceu uma programação ampla e diversificada, criando um ambiente propício para o fortalecimento de vínculos profissionais. Pela manhã, a plenária principal, intitulada Nossas Melhores Versões, foi aberta pelo consultor de esportes do Sesc Rio de Janeiro, Giovanni Gavio. Ao longo do dia, diversas autoridades, executivos e especialistas compartilharam suas visões sobre temas como saúde suplementar, perspectivas econômicas do mercado de seguros e as transformações que o setor tem enfrentado. À tarde, os congressistas puderam acessar a ExpoSeg, que reuniu as principais empresas de seguros do país e participaram de várias salas de negócios que abordaram tópicos como inteligência artificial, seguro-saúde, a relevância do corretor de seguros, autofrota, novas tecnologias, desafios de sinistros e seguros de autos, vida e previdência, RCG e linhas financeiras, riscos e seguros empresariais. Em clima de celebração e acolhimento, o dia foi encerrado com um belo jantar, seguido pela apresentação especial de Tony Garrido, que animou os participantes com sua música. Em 2030, nós teremos uma estrutura etária envelhecida, em 2050, a cada 101 idosos, nós teremos 100 jovens, o que prejudica e impacta, sem sobretudo, na sustentabilidade, porque o pacto intergeracional é afetado, a questão relacionada ao mutualismo, que é o princípio que rege esse nosso setor, também acaba sendo afetado. O direito e o acesso a muitas das coisas que diz respeito à dignidade humana, como a possibilidade de envelhecer, de ter renda futura, ou mesmo o acesso à saúde, foram iniciativas, pelo menos no Brasil e em muitos países igualmente, das pessoas, dos trabalhadores e das empresas, do sistema produtivo. Isso no Brasil começou desde a época do império, com a formação das mútuas. Então, o acesso à saúde se inicia por meio do mutualismo. É inegável, eu acho que o setor tem feito um excelente trabalho, mas ainda nós estamos em patamares aquém do que a gente pode. A gente está excluindo a acumulação, Armando, A gente cresceu de 3,8% do PIB no começo, em 2001, para mais ou menos 4,6% do PIB hoje. O grande Otaviano, que está construindo também uma reforma para o setor seguro, uma das maiores dos últimos 60 anos. Inclusive, reconhecer que existe uma atividade econômica que não pode ficar mais, quem fica mais marginalizado, que é a proteção veicular. Trazer todo mundo para a regulação e dar simetria é fundamental. O seguro de vida, especialmente o seguro individual, tem crescido muito, né, Otaviano? Infelizmente, por conta da pandemia, mas o brasileiro tem uma questão ainda baixa de cultura, de seguros, e o brasileiro, ele precisa ter a proximidade, o risco, para ele achar que ele precisa de proteção. A presença de milhares de corretores no Congresso deixou claro o impacto e relevância do evento para o mercado de seguros. As interações e o conhecimento reforçaram a importância vital dos corretores na proteção e garantia financeira dos clientes, além de destacar as inovações que vêm moldando o futuro do setor.